Muito antes desses exemplos mais badalados, no bairro da Vila Formosa, em São Paulo, o seu Júlio já estava de olho naquele que seria o seu filho caçula. Ainda tenho a tutela dele. Peguei ele com 8 anos e está com 37, né? Há 29 anos que ele está comigo. E graças a Deus tenho muito orgulho dele como filho. Para adotar uma criança, não é necessário pegar essa criança, nenenzinho. Adotar, mesmo que esteja já grandinho. Porque esses que estão grandinhos já estão sofrendo por estar sem pais. Uma alegria para nós e para ele também, tenho certeza, né? Quando essa decisão foi tomada, não foi só pelos meus pais. Acho que era importante eu voltar a ficar conosco. Eu não sei como seria se eu estivesse com meus pais biológico. Com certeza não seria melhor. Que nem essa que eu tenho agora com eles. Eu me sinto como filho deles mesmo. O afeto do coração foi melhor que o nosso em meio.